E olha o Taiguara chegando com o lançamento do O Boticário. E um lançamento que me deixou feliz. Olha, a dona Bote tomou vergonha na cara. E traz um perfume agradabilíssimo que fixou e projetou muito bem na minha pele. E o Taiguara ficou muito feliz. Olha que tudo! Então, antes de falar tudo a respeito, não esqueça de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Gente, o perfume de hoje tem entre várias notas bergamota, chá preto, pimenta, ele tem eleme, ele tem musgo de carvalho, ele tem âmbar, ele tem cedro. Gente, maravilhoso! Se trata de um cítrico amadeirado que na minha pele conseguiu fixar bem. Fiquei chocado porque eu não esperava nada. Eu estive, gente, no quiosque próximo da minha residência que trabalha com o Boticário. E aí, quando eu tava lá olhando a moça, eu disse, Taiguara, tem lançamento, você tá sabendo? Eu, oi? Lançamento? Ela disse, de qual perfume? Aí ela disse, o Zaad Arctic. Eu, opa! Um tempo desse teve um Zaad, já tem outro? Ela disse, já. Experimenta. Gente, eu dei quatro borrifadas nele na minha pele. Fiquei surpreso. Ele exalou por mais de uma hora e fixou na minha pele por mais de sete horas. Eu fiquei apaixonado por ele. Ele é um perfume que combina muito em dias quentes. Porque ele é um amadeirado cítrico, levemente aquático, delicioso. E eu amei. Fiquei surpreso. Eu disse, gente, eu não tava sabendo desse lançamento. Tanto é que eu nem ia comprar, gente. Quando eu vi que era um Zaad nessa pegada azul, eu disse, hum, deve ser água de chuchu. Porque o meu preferido é o Santal. Só que experimentando na loja, eu me apaixonei. Eu vou voltar pra comprar. Porque ele super vai combinar no verão. Perfumaço. Me surpreendeu. Ele tem uma pegada cítrica, amadeirada, aquática. Mas teve boa fixação e boa projeção. Então, dona Bote, ó. Parabéns. A senhora conseguiu me surpreender. Uma delicinha. Mas ele é diferentão? Não. Não é. Mas ele é agradável. E isso que importa. Eu já disse aqui nesse canal muitas vezes que, às vezes, o perfume nem é diferente. Mas ele agrada. E é o caso de Zaad Artic. Então é isso, meu povo. Vá numa loja física conhecer esse bonitinho. Tenho certeza que, se você gosta de amadeirado cítrico, você vai amar esse lançamento que me surpreendeu positivamente. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.